Fala, gente! Beleza? GF na área e estou chegando novamente aqui para estar fazendo um unboxing com vocês. O unboxing da vez é de um mouse gamer da Multilaser, pelo menos é como ele se chama, né? A categoria gamer. E o modelo está aí aparecendo, que eu não me lembro muito bem, não deu tempo decorar. Mas este mouse chegou para nós aqui, vou estar fazendo uns testes, vamos estar fazendo um unboxing inicialmente neste vídeo, depois em outro vídeo eu faço o teste com vocês, dou minhas primeiras impressões, blá blá blá. Antes de tudo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like a partir de agora, beleza? Só vou prosseguir para quem deu like no vídeo. Entendeu, velho? Vamos lá, antes de tudo eu quero dizer a vocês que a encomenda já está aberta por motivos maiores, porque essa encomenda não chegou em nossa casa e alguém precisava ver e vocês vão ver a desgraceira aqui, tá? Então, temos aqui uma sacola que não faz tanto tempo de estar aqui dentro e, enfim, nós temos... Nossa, que bosta! Isso aqui é o Mouse Gamer, oh meu Deus, o Mouse Gamer, é realmente... Aí você vê, chegou rasgado! É, teve um motivo maior para isso aqui, quando a pessoa que abriu este pacote foi muito grosseira e... Esse é o tal do Mula! Mas, antes de tudo, deixa eu dar uma olhada aqui na caixa, tá? Nós temos aqui as especificações do nosso mouse, design ergonômico... Aço letra! Temos aqui design ergonômico, temos o plug in play, que é isso aqui, conexão inteleu, um grande bosta! Nada mais é do que você plugar no computador e ele reconhecer os drives, só isso! Que merda, hein? Temos aqui um LED, tá? LED para ficar bonitinho, na cor verde... Atrás temos um pouco mais de detalhes sobre o mouse... Temos aqui uma imagem bem bonita dele, aí, multilese, tá? De parabéns! Botão esquerdo, botão direito... Temos o scroll, que é muito importante... Temos aqui o controle de DPI, que é muito importante também dizer a vocês... Olá, cabo USB! Você estava aqui e nem te vi! Prazer! Ele tem 2.400 DPI de sensibilidade, aí a gente vai estar testando isso também... Temos aqui o botão de avançar, aqui temos dois botões aqui, avançar e retornar e um apoio ergonômico... Aqui a multilese achou, por bem, de dar nome ao apoio do dedo... Que merda, hein? Sabia não? Vamos estar abrindo aqui, tá? Ela está rasgada aqui, mas vou estar abrindo direitinho... Aqui temos aqui um adesivo... Eita, o adesivo está bonito, hein? O adesivo... Agora, pai! Pai, que monstro! Pronto! É, é! Aqui, ó! Mano! Tem demência? A caixa é bem simples, tá? Nada... Oh, meu Deus! Aqui eu já tenho acesso, aqui é a capa, pode jogar pra lá... É, não gostei desse verde, vou deixar aqui assim, ó... Tá vendo aqui... Tiramos a proteção e... Oh, my God! Oh, my goodness! Bonito, hein? Legal! Aqui temos o apoio ergonômico... Ele tem aqui um detalhe meio que emborrachado... Isso é legal porque mesmo você com a mão molhada, te dá uma aderência melhor para com o mouse, tá? É... O scroll tá aqui, nada a comentar... Os botões de DPI... Ele tem esses detalhezinhos aqui que não servem para nada... Eu achei que isso aqui girava, gente... Mas é travado, tá? Temos aqui uma coisa do Multilaser... Nananã... É... Normal... O fio não sai pelo centro, sai por aqui... Um pouquinho aqui... Pelo lado... É isso aí mesmo... O que é isso aqui? Isso aqui não serve para nada não... Isso aqui é só enfeite... É a cabeça da Multilaser aqui... O cérebro, ó... O cérebro da Multilaser... Acertou, miserável! Deixa eu estar plugando aqui no USB para a gente ver como é que ele fica, tá? E deixa eu falar um pouco do cabo aqui para vocês... Esse cabo é bem legal... Ele não chega a ser um cabo deste tipo aqui... Que é um cabo... Foca, bebê, aqui... Isso, foca aqui, foca aqui... Ele não chega a ser esse cabo meio que costurado... Que a durabilidade chega a ser imensa, tá? Mas é algo aceitável aqui... Deixa eu focar assim que na mão ela foca... É algo aceitável que você sente que não é apenas um cabinho... É um cabo um pouco mais duro, tá? Não sei se... Por quanto tempo isso vai durar... Mas a Multilaser... Ela nos garante três anos de garantir em cima do mouse... Então... Assim... É... Que seja... Vamos estar plugando ele aqui... Deixa eu testar ali... Ficou legal... O negócio ficou bom, hein? Se eu apertar no DPI alguma coisa acontece... Não... Nada acontece... Mas... Tá aqui... O mouse... Bem bonito... Desliga a luz aí, Davi... Por favor, pra mim... Essa é a experiência do design dele... Cara... No escuro ele fica muito bonito, velho... Que coisa linda... Deixa eu puxar o vermelho aqui... Pra fazer aquele degradêzinho, né? Olha que legal... Muito legal... Parece uma nave helenista... Você é retardado por acaso? Eu notei que eu não falei sobre o peso dele... Ele é um aparelho muito lento... Apesar dele parecer... Que é de... De metal... Mas na realidade... Tudo isso aqui é plástico, tá? Tudo isso aqui é plástico... Claro... É um plástico um pouco mais resistente... Mas não deixa de ser... Um plástico... Isso daqui... Então... É... Se você comprou... Assim como eu... Achando que ia ser algo mais premium... Algo mais... De metal... Alumínio... Não... Aqui é só plástico mesmo... Ele é um aparelho bem levinho... Tá? Um mouse bem leve... E... A funcionalidade dele... Ele já reconheceu... Só plugar no Windows... Ele já reconhece... E tudo certo... É só partir para o abraço... Beleza? Muito legal... Muito interessante... Como diria um amigo meu... Que é dono do canal WillTV... Que por pura coincidência... O nome dele é Will... Fique em breve... Fique em breve... Fique em breve... Ótimo... Fique em breve... Se gostaram deste vídeo, você pode estar deixando o like de vocês. Tasca o dedão no like aí. Porque futuramente eu vou estar trazendo outros vídeos falando sobre este mouse. Aqui é isso aí. Tchau, valeu, fui.